Nesse jogo do Internacional aqui no estádio Beira-Rio contra o Atlético Paranaense, somente uma coisa ficou mais do que clara, que o foco do Inter está completo na Copa Libertadores da América, no jogo de volta contra o Fluminense na próxima quarta-feira aqui no estádio Beira-Rio. A torcida que terminou aos pouco mais de 23 mil torcedores que estiveram aqui nessa noite fria de sábado, tarde da noite aqui no estádio Beira-Rio, cantaram para ganhar a Copa Libertadores porque a gente sabe, o foco do Inter está na quarta-feira. Um jogo sem nenhum tipo de brilhantismo, mas que teve titulares dentro de campo, principalmente na segunda etapa. A gente vai falar muito nesse vídeo sobre a derrota do Inter para o Atlético Mineiro, aliás, a possibilidade do Inter se aproximar do Z4, mas obviamente o jogo de hoje que não, não diz muito do que vai ser quarta-feira aqui no Beira-Rio contra o Fluminense. Não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Quem foi na minha não ganhou. Eu falei que seria empate ou vitória do Inter, tinha ido no empate ou vitória do Grêmio e teve o empate, fomos em empate ou Flamengo contra o Bahia, teve vitória do Flamengo, mas perdemos aqui no Beira-Rio com essa derrota do Internacional. Bom, vamos falar desse jogo, que foi um jogo que, vamos lá, ninguém veio com uma expectativa de ver um Inter avassalador, um Inter tocando 2-3 no Atlético Mineiro. Ninguém nunca esperou essa situação aqui no estádio Beira-Rio. O torcedor do Atlético Mineiro está cantando por ali. Tanto que o Inter veio com uma equipe completamente reserva para essa partida, tá? Nem o Rochê com dores na lombar veio para o jogo de hoje, o Rochê não foi relacionado, assim como o Johnny, também por precaução. Um time completamente reserva, que tinha o Kehler no gol, tinha nem o Hugo Malo, o Bustos e o Depena estavam suspensos, o Hugo Malo começou no banco, o Romulo foi improvisado na lateral direita, tinha uma dupla de zaga com Igor Gomes e Nico, e o Dalbert na lateral esquerda, no meio de campo Gabriel, Bruno Henrique, Campanharo, três rolantes, não todos de primeira função de origem. Tinha ainda, nesse meio de campo, nenhum outro jogador titular, na frente tinha Luca e Luiz Adriano. Bom, ainda assim o Inter surpreendeu, fez uma boa primeira etapa aqui no Beira-Rio, criou oportunidades, obrigou o goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, a trabalhar principalmente numa finalização do Luiz Adriano na primeira etapa, um chute forte da entrada da grande área, a bola ia no ângulo direito, no ângulo esquerdo, aliás, do Everson, que fez uma baita defesa. Mas ainda assim, um primeiro tempo de controle de bola do Inter, o Inter tinha posse, trocava passes, seja no seu campo de defesa ou no campo de ataque, campo de defesa do Atlético Mineiro. O Inter tinha possibilidades, criava, mas não criava chances que preocupassem tanto a equipe do Atlético Mineiro. Eram chances, assim, que não traziam nenhum grande perigo, a não ser essa oportunidade que teve com o Luiz Adriano. E o Atlético Mineiro, que tinha, tem jogadores de muita qualidade, tem Pavão, Paulinho, Pedrinho, o Hulk no comando de ataque, e ainda assim, não incomodava e não atrapalhava o time do Inter. O Inter tinha uma segurança defensiva muito tranquila, pelo justamente o que o Atlético não apresentava em campo aqui no Beira-Rio. O Inter tinha o controle, mas não conseguia em transições de muita velocidade criar boas oportunidades. Se dá pra tirar algo de saldo positivo do primeiro tempo do Inter, eu diria que desse time reserva eu gostei do Gabriel Barros, que foi a grande novidade, a primeira vez dele como titular, tem aí 3, 4 jogos só com a camisa do Inter, não tem muita minutagem em campo, mas assim, fez um bom primeiro tempo participativo, jogadas de arranque, de velocidade, de balanço ofensivo também do Gabriel Barros, talvez tenha sido uma novidade positiva nesse primeiro tempo. Ainda assim, os jogadores titulares no banco de reservas, Alan Patrick, Mercado, René, Ener Valencia, Maurício, outros jogadores, todos no banco de reservas. No segundo tempo, o Kudê preferiu não mexer. Preferiu não mexer porque o Inter estava conseguindo jogar, estava jogando bem, tinha controle do jogo, apesar da equipe completamente reserva aqui no Beira-Rio contra a equipe do Atlético Mineiro. Só que em determinado momento do jogo, o Inter foi empilhando oportunidades, teve um lance que foi um escanteio cobrado pelo Bruno Henrique, que teve o cabeceio do Igor Gomes, e a bola foi no ângulo, o Everson fez uma baita defesa, se vê ali, ó, beleza, o time é reserva porque tem jogo quarta-feira contra o Fluminense pela Copa Libertadores e é isso que importa, mas aqui dá para ganhar o jogo. Tanto que o Kudê começa a colocar jogadores titulares, coloca Maurício, coloca Arangues, coloca o Alan Patrick e o Valencia depois de levar o primeiro gol, só que o detalhe foi na entrada do Arangues e uma bola perdida pelo Arangues que saiu o primeiro gol e um golaço, inclusive, do Hulk aqui no Beira-Rio, uma jogada do Edenilson pelo lado direito, muito vaiado, naturalmente, pelo torcedor do Inter, contou com o cabeceio do Pavão, o Kehler ia fazendo uma baita defesa e no rebote o Hulk, não vou nem dizer que foi uma bicicleta, foi uma meia bicicleta, uma puxeta, fez um golaço e ali abriu o marcador, a gente sabia, era muito difícil que o Inter vencesse os titulares do Atlético com um time completamente reserva aqui no Beira-Rio e o Atlético foi em transições rápidas, de velocidade, vem o Alan Patrick e o Ener Valencia para tentar criar algo, logo depois que eles entram em campo, o Galo consegue, numa bobagem, uma besteira do Dalbert, bom, cobrança de lateral errado não dá, não dá para um jogador de futebol profissional cobrar um lateral errado, entregou a bola para o Igor Gomes que tinha entrado no segundo tempo, deu um chapéu no defensor do Inter e aí na saída do Kehler fez o segundo do Atlético Mineiro e aí não tinha muito o que fazer do lado do Internacional, 2x0 contra e aí até os jogadores titulares que entraram se autopreservaram pensando na quarta-feira no jogo contra o Fluminense, semifinal, assim, é o ano do Inter que está em jogo na quarta-feira aqui no Beira-Rio, então não tinha muito porquê os titulares fazerem esse esforço maior por um jogo que já estava perdido, 2x0 aqui no Beira-Rio, mas de fato, aí o segundo tempo ficou um jogo mais morno, ruim a partir do segundo gol que o Inter levou, mas de fato, o foco está na quarta-feira, está no jogo contra o Fluminense, se haver a recuperação, principalmente do Rocher, que com certeza vai começar a partida da próxima quarta aqui no Beira-Rio. Um Inter sem muito brilhantismo, um Inter com foco em outro jogo que não era o daqui do Beira-Rio dessa noite contra o Atlético Mineiro. O que você achou do jogo? Deixa aqui nos comentários e bora lá, porque agora a semana vai ser quente até quarta-feira e vai ser tudo Copa Libertadores. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, certo? Beijo, abraço e até a próxima. Beijo, abraço e até a próxima.